E por um sinto, não me creio A tua glória é você, que eu sou a ti E que de mim doarei Pra que tu cresça, Senhor E por um sinto, não me creio A tua glória é você, que eu sou a ti E que de mim doarei Pra que tu cresça, Senhor Mais demais Que eu sou a ti E 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 que de mim doarei A tua glória é você, que eu sou a ti E que de mim doarei Pra que tu cresça, Senhor E que eu sou a ti E que eu sou a ti Segura minhaakes Se a tua glória é você, que eu sou a ti E 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 que eu sou a ti Amém. 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 Amém.